Começando pela televisão, é cada vez menos um habitué, digamos. Eu, se vejo televisão, é para assistir a dois, três programas muito específicos que eu sei que vão de encontro aos meus interesses e não sai disso. Quanto muito vejo mais televisão para estar com a minha mãe para lhe fazer companhia. Porque, de resto, eu, por próprio interesse, já muito pouco utilizo, honestamente. Quanto à rádio, por acaso, dizia-se que video killed a radio star, mas, por acaso, acho que não. Eu, a rádio, costumo ouvir frequentemente, não só no carro, mas também em casa. Pela questão também dos podcasts, gosto de ouvir alguns. Por exemplo, quando vou no trânsito, adoro ouvir o Smooth FM, que me dá para, é, digamos, terapêutico. Ou seja, a rádio é um mundo que eu gosto de explorar porque tem aquele misticismo da voz, aquele mistério. E acho que, especialmente nós, por exemplo, se eu estou a correr, se estou a cozinhar ou se estou a conduzir, é sempre uma companhia e, com os podcasts que hoje em dia temos ao nosso dispor, de mil e uma áreas diferentes, é uma fonte de conhecimento e de aprendizagem que é diferente da televisão. E acho que, mesmo assim, e a rádio, pronto, tem aquela questão dos horários como a televisão, é estático, mas o podcast, por exemplo, gosta de ouvir uma prova oral de vez em quando, ou um mais político também aparece, e é uma fonte de aprendizagem espetacular. Quanto aos jornais, eu, por acaso, é engraçado porque deixei de ler jornais, digamos, versão em versão de papel e revistas, mas trabalhando na última agência onde eu estive, que lidamos muito com a questão do clipping e com os mídia, passei a ter o prazer de ler uma boa entrevista num bom jornal, com um bom papel, com um bom cheiro, ou seja, é um bocadinho o reverter de uma tendência que se estava a verificar, ou seja, eu se tenho um bom conteúdo, com um bom papel, um bom cheiro, uma boa capa, e eu realmente passo um bom tempo, uns 10 minutos, a ler uma boa entrevista a papel, e isso dá-me imenso prazer. E é como aos livros, eu nunca deixei de gostar de ler um bom livro versão física. Eu acho que isso mesmo que tenha mais peso e que em viagens leve 2 ou 3 calhamaços e faça mais peso, não faz mal. Gosto muito de sentir o livro. E eu falando com amigos, acho que o livro e as revistas mesmo assim, nós gostamos desse contacto físico, porque eu venho de uma geração que é nativa digital, mas que ainda jogava futebol na rua, e que ainda tinha os tazos, os Beyblades, e ainda tinha os livros. Ou seja, nós estamos nessa transição geracional que é muito interessante, que somos nativos, mas temos hábitos da geração dos nossos pais.